Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Black Clover Mobile. Hoje eu vou falar como que a gente faz para fortalecer os nossos personagens. O primeiro método é subindo o nível. Jogando as fases do jogo você vai ganhar a experiência e eles vão subir de nível. Só que isso costuma ser meio lento. Geralmente o que a gente faz de fato para aumentar o nível dos personagens é utilizar as poções de experiência. Essas poções você ganha elas na floresta perene. E aqui eu tenho uma recomendação para vocês. Algumas vezes você tem uma equipe que ela tem o poder recomendado aqui para a fase. Mas que na prática você não consegue fazer. Nem jogando no modo automático e nem às vezes manualmente. Por conta de alguma característica dos personagens. Você pode fazer essa fase com uma equipe que você consiga de fato fazer. E você pode fazer o seguinte. Você vem aqui na fase e vem aqui no modo expedição. E aqui no modo expedição. Se a equipe tiver poder suficiente. Que no caso o poder da equipe seja maior do que o recomendado para a fase. Você vai conseguir executar. Então aqui só para pegar um exemplo. Então basicamente. Então aqui você pega uma equipe que tem um poder maior do que o poder recomendado. Vem aqui nas expedições. E aqui você pode colocar ali quantas vezes for possível. Além do seu personagem subir de nível e ganhando experiência e subir de nível nessas expedições que ele faz. Você também vai conseguir ali bastante poção para estar aumentando mais rápido o nível dele. Enquanto o nível tem um pequeno detalhezinho. Conforme você vai subindo o nível dependendo da realidade do personagem. Ele vai travar em alguns níveis e você não vai conseguir subir se você não fizer a promoção dele. Então eu tenho aqui um personagem. Se a gente olhar aqui o nível. Está no nível máximo que pode chegar. Para aumentar mais o nível. Eu preciso fazer a promoção desse personagem. Então nesse caso a gente vem aqui em novo rank. Ele vai ter essas pétalas do trevo. Então são quatro pétalas. Você vai precisar dessas pedrinhas aqui para estar aumentando esse rank. Aqui o jogo tem um pequeno probleminha. Que do jeito que está aqui. Eu só posso colocar uma pedrinha e aumentar o rank ali. Mas apertando aqui no mais. Eu consigo dizer quantos ranks eu quero aumentar. E daí ele me libera. Para colocar ali mais pedras. Eu acho que deveria ser padrão assim. E eu poder colocar quantas eu tiver. Mas enfim. Nesse caso aqui. Vou aqui em novo rank. Então agora o meu personagem está aqui. Com o novo rank. Então ele está com as quatro pétalas acesas. E isso. Libera aqui alguns espaços para equipamento. Agora eu vou aqui em promover. Nesse caso. Ele vai depender do vínculo que você tem com o personagem. No meu caso aqui é a Noelle. Eu tenho o vínculo nível 7 com ela. E ele diz aqui que o recomendado. Perdão. Que o necessário. É ter o nível de vínculo 1. Para poder fazer a promoção. Para fazer a promoção. O personagem tem que estar com o nível máximo. Então nesse caso eu vou promover ela. E ela vai passar de um personagem SR para SSR. Então aumentou agora aqui o nível máximo dela. De 40 para 60. Quando chegar no nível 60 vai travar. E eu vou ter que fazer mais uma promoção. Então essa personagem vai aumentar de SR para UR. Nesse caso. Você vem aqui em novo o ranking novamente. Vai aumentar o ranking dela. Aumentou aqui o ranking. Aqui também ele liberou todos os espaços de equipamento. Então você não precisa nem fazer a promoção do personagem para UR. Ele é tanto com SR. E você aumentando ali o ranking para o máximo. Ele já vai liberar todos os espaços de equipamento. Então essa é uma das maneiras que a gente tem para aumentar. Essa é uma das maneiras que a gente tem para aumentar o nível do poder do personagem. Outra forma que nós temos para melhorar o poder ali do nosso personagem. É através das habilidades. Então aqui nós podemos equipar uma página de habilidade. Então tem as páginas de habilidades básicas. Por causa dessas normalzinhas aqui. E tem também as páginas de habilidades de personagem. Você pode equipar qualquer página de habilidade de personagem em qualquer outro personagem também. Não precisa ser o mesmo personagem com a página de habilidade. Então eu posso pegar aqui a página de habilidade da Rebeca. E equipar no Valtos. Só que quando eu equipo a página de habilidade própria dele. Além da habilidade passiva. Porque no caso essas páginas de habilidade elas dão habilidades passivas. Ela também vai dar um aprimoramento para alguma habilidade que ele possui. Então nesse caso. Cita aqui que ele amplifica ali. Ou no caso melhora a habilidade 2 do personagem. Então tem aqui a descrição do que ela passa a fazer. E aqui nós temos a descrição da habilidade passiva. Essa página de habilidade. Nós podemos potencializar ela. Então. Utilizando. Outras cópias. Dessa mesma página de habilidade. Nós conseguimos. Amplificar ainda mais. Esses bônus que ela fornece. Além disso. Nós temos aqui as habilidades do personagem. Então. As habilidades do personagem. Nós também conseguimos. Aprimorar elas. Então ela vai estar utilizando. Esse item aqui. Nesse caso aqui. Eu vou aprimorar. Só para mostrar para vocês. Então aqui eu amplifiquei a habilidade para o nível 3. Então ela vai. No caso adicionando aqui os efeitos. Ou no caso. Aprimorando eles. Então as habilidades. Você pode aumentar até o nível 5. Isso vale para todas as habilidades. Até para o ataque combinado. Aí uma outra forma que nós temos. Para fortalecer um pouquinho o personagem. É através do potencializar. O potencializar. É basicamente. Quando você pega uma cópia repetida do personagem. Você vai ganhar essa pedra aqui do personagem. Ou. Utilizando essa outra peça genérica aqui também. Então essa peça aqui serve para qualquer personagem. Essa outra é específica dele. E através aqui desse menu. A gente consegue potencializar ele. No caso aumentar aqui uma estrelinha. Então vai até o máximo aqui de 5. E aqui nesse caso né. Ele tem um aumento ali em alguns status do personagem. Então ele vai ficar um pouquinho mais forte ali. Outra maneira que nós temos para fortalecer o personagem. É através dos talentos. Os talentos. Os talentos. Todo personagem. Ele vai ter aqui. Talentos ofensivos. Defensivos. E de apoio. Geralmente. A gente vai estar utilizando apenas dois. De cada tipo. Mas o ideal. É que você sempre foque naquilo que o personagem faz. Então nesse caso. Eu estou aqui com o Jack Stripador. Ele é um atacante. O ideal é que eu foque aqui nos talentos ofensivos dele. Então eu posso. Aprimorar dois aqui. E deixar os demais ali para outro momento. Então algumas pessoas dizem né. Que depois de aprimorar dois aqui. Você vai aprimorar dois. Em cada um dos outros conjuntos aqui. Alguns dizem que não é tão viável. Que o melhor é você focar só naquilo do personagem. Então é um pouquinho complicado. Aqui nos talentos. Clicando em cima aqui. Você consegue ver o que vai ser aprimorado. Então nesse caso. Esse daqui dá mais 7% de ataque. E esse aqui o dano causado mais 5%. Então ele consome essas pedrinhas aqui. Que a gente está vendo. Essas pedrinhas de talento. A gente pega aqui na caverna de gelo. Voltando aqui para os talentos. Ele tem essa setinha. Para você girar. E selecionar. Quais talentos você quer que fiquem ativos. Então como a gente viu antes. Esse daqui ele dá o dano de mais 7%. Perdão. Ataque mais 7%. Esse daqui consegue 2% de taxa crítica. No início de uma onda. E ele pode acumular. Então é muito bom. Então aqui temos a Tec Mágico mais 7%. Reforço de 10%. É... O dano causado. E ataca um chefe também. Dano crítico mais 10%. E dano causado mais 5%. Que a gente já tinha visto. Então eu posso ir girando aqui. Selecionando quais opções eu quero. Quando você libera todos. Você vai liberar essa parte central aqui. Então deixa eu só. Aprimorar aqui né. Então eu liberei aqui o de taxa crítica. De porcentagem de ataque. Eu posso até liberar os próximos ali. Mas... Nesse caso né. Eles não vão estar dando bônus ali. Porque não são eles que estão selecionados. Eu vou aprimorar aqui. Só para vocês verem como que vai ficar. Nesse caso aqui. Faltou dessa de qualidade amarela. Mas eu tenho sobrando dessa verdinha. Então eu vou lá no esconderijo. Então eu estou aqui com o grey no esconderijo. Vou converter aqui os itens. Então eu seleciono qual eu quero. E aqui ele mostra. Quantos que precisa né. Então aqui eu tenho mais de 99. E ele precisa de 3. Para gerar um desse daqui. Como a gente viu. Eu preciso de 10 desse daqui. Para cada talento. Então eu tenho 6. Vou precisar de mais 14. Então eu converti aqui. Isso que eu estou fazendo é loucura tá pessoal. Não façam isso. Então eu vou liberar aqui os espaços finais. Então agora que todos os talentos ali foram desbloqueados né. Eu consigo vir aqui em cultivar. E liberar o espaço. Daí ele diz aqui que eu não tenho no meu inventário os itens para estar colocando aqui. Então eu estou aqui de novo na caverna de gelo. A partir do nível 7. Você começa a ganhar aqui o item. Para colocar lá na parte central dos talentos. Cada pedra dessas. Ela tem os atributos específicos. Então essa daqui ela dá ataque. E ataque mágico. No nível 8 é a mesma pedra. No nível 9 aqui já trocou. Então essa daqui dá dano crítico. Então aqui no nível 15. Nós temos uma que dá precisão. Aqui dá dano crítico. E aqui dá ali o ataque e ataque mágico. Então. Você tem que selecionar uma delas. Qual que é a melhor para o teu personagem. E você vai equipar. Uma dessas aqui. Lá naquela parte central do talento. E aí ele vai ganhar esse atributo. E agora por último. Mas não menos importante. Pelo contrário. O mais importante. A forma mais fácil de ganhar poder. De fortalecer teu personagem. Através dos equipamentos. Como a gente viu. Para liberar todo o espaço aqui. Não precisa nem fazer a promoção para o UR. Mas quando o teu personagem. Está na realidade. SSR. E você. Aprimora ali. O ranking. Deixa no ranking máximo ali. Com as quatro. Com as quatro pétalas acesas. Libera todo o espaço aqui. Como que funcionam os equipamentos. Existem conjuntos de equipamentos. Cada conjunto. Ele tem quatro peças. Quando você clica aqui. Em um equipamento. Ele vai mostrar o conjunto. E vai mostrar. Quais que são as melhores peças. Que você tem naquele equipamento. No caso. De acordo com a raridade. Eles são padronizados. Então ele tem. As duas peças aqui de cima. E as duas de baixo. No caso aqui. As de baixo. Se a gente olhar o tamanho ali. Ela ocupa quatro quadradinhos. No caso. Dois por dois. Mas isso é porque eu tenho aqui. Equipamentos de raridade mais baixa. Vou selecionar aqui um outro equipamento. Onde eu tenho todos o R. Então. Nos níveis mais altos. Todos eles vão ocupar. Dessa maneira. Então aqui. Duas linhas. Perdão. Três linhas e duas colunas. Dois por dois. Aqui. Duas colunas. Três linhas. E esse daqui. Três colunas. E duas linhas. Então. Basicamente. É. A peça grande na vertical. A peça pequena. Grande na vertical. E a grande na horizontal. Então. Só pra gente entender. Todos os conjuntos. Tem esse mesmo padrão. Detalhe. Eu não posso equipar. Duas peças. Exatamente iguais. No caso. A mesma peça. Do mesmo conjunto. Mesmo que sejam. De raridades diferentes. Diferentes. Então eu peguei aqui. Essa bússola do viajante. Eu não posso equipar. Outra bússola do viajante. Diferente. Mesmo que ela tenha. Uma radidade diferente. Então. Uma LR. Ou uma SSR. Então. Se eu equipei essa. Eu só posso equipar. Essa daqui. Porém. Eu posso pegar. De outro conjunto. A peça que vai na parte de cima. Nesse outro conjunto aqui. É. No caso. É essa flor. Então. Eu posso equipar ela. Então. Eu ocupo. Duas peças. Não tinha equipado ali. Então aqui. Eu posso. Equipar. Duas peças. Que são do mesmo espaço aqui. Só que de conjuntos diferentes. Indiferente da raridade também. Mas não posso. Equipar. Do mesmo conjunto. Uma dica. O que que o pessoal. Normalmente faz. Você vai olhar. O que que o teu personagem. Faz. Para saber qual o status. Que é melhor. No caso. Os personagens de ataque. Você vai equipar. Essas peças aqui de cima. Porque. Essa daqui. A grande aqui na vertical. Ela dá ataque. E essa peça pequena. Também dá ataque. Ou pode ser que ela dê ataque mágico. Uma das luzes aqui. Vai dar ataque mágico também. Mas. Elas são focadas em ataque. Ou elas vão dar ataque. Ou ataque mágico. Essa peça. Do canto aqui debaixo. Ela sempre dá defesa. E essa outra. Sempre dá vida. Pelo que o pessoal. Que já joga no servidor asiático. Comenta. Vida é meio meme. Não vale a pena. Aprimorar a vida. Do teu personagem. Para personagem defensivo. A defesa. Até pode ser útil. Então. Você pode estar equipando aqui. Essa peça de defesa. Mas o que que o pessoal costuma fazer. Para o personagem de ataque. Você vai equipar essas duas peças aqui. De conjuntos diferentes. E normalmente. Você vai pegar. Essa peça grande. Na vertical. Vai colocar uma aqui. Outra embaixo. Daí você vai colocar mais duas peças grandes. Eu vou tentar achar aqui. O meu set de equipamentos. Na minha conta aqui. Eu jogo bem casualmente. Então eu não farmei equipamentos. Foi um erro até fazer isso. Mas enfim. Então aqui pessoal. Equipei aqui meu personagem. Só para vocês entenderem melhor. Como que o pessoal. Que costuma seguir bem o meta. Ali do jogo. Costuma fazer né. Então nós temos aqui. Quatro peças grandes. E três pequenas. Então você vai pegar ali. Duas peças de cada conjunto. Focando sempre. No atributo principal. Ali do personagem. Nesse caso aqui. Era só um exemplo. Não vou deixar assim por enquanto. Mas vamos lá. Questão de ataque. Ataque mágico. Como que eu sei. Qual que eu tenho que fortalecer. No meu personagem. Você vai olhar aqui. Nos status dele. Quando ele tiver. Sem equipamentos. E você vai ver. Qual que é mais alto. Então tem alguns personagens. Que utilizam mais o ataque. Alguns utilizam mais. O ataque mágico. E alguns são um pouquinho. Equilibrado. Daí você tem que distribuir. Um pouquinho aqui. Na hora de equipar. Mas você vai olhar. Basicamente. Os status base. Do teu personagem. Para selecionar. Um outro ponto aqui. Do equipamento. O equipamento. Tem duas formas. De a gente melhorar ele. Então. Se você vir aqui. Nas informações. Ele tem aqui. Crescimento. A gente pode. Aprimorar o equipamento. Então. Ele vai consumir. Essas pedrinhas. Detalhe. Você pode vir aqui. Em aprimoramento automático. Então. Ele vai ficar tentando ali. Até conseguir aprimorar. Nem sempre. Ele vai aprimorar. Eu não sei por que. Eu tenho mais sorte. Quando eu vou manualmente. Então. Vou aqui. Aprimorar o equipamento. Ó. Nesse caso. Falhou. Dessa vez. Deu certo. Então. Aqui nós temos. O status ali. Do meu equipamento. Que foi aumentado. E aqui embaixo. Nós temos. O sub status. Desse equipamento. No nível 4. 8. E 12. Ele vai ganhar. Novos substatos. Então. Ele vai aumentando. Esses. Status. Adicionais. Que a gente tem ali. No equipamento. E como a gente viu. Outra forma. Que nós temos. De fortalecer o equipamento. É aqui. Em encantar. Então. Nesse caso. A gente vai precisar. Desses itens. Para estar. Aprimorando ali. Nesse caso. Eu não tenho nenhum. Para esse equipamento. Vou pegar aqui. Um outro equipamento. De exemplo. Então aqui. Eu peguei um equipamento. De realidade mais baixa. Que daí. Eu tenho aqui. Os itens. Para encantar ele. Então. Selecionei esse item. E ele mostra. Qual que é a variação. Que vai ter aqui do lado. Então. Se eu pegar aqui. De uma realidade mais baixa. Ele vai. Encantar esse item. Vai dar um aumento ali. Mas vai ser um pouco mais baixa. Se eu utilizar esse mais alto. Ele vai dar uma aprimorada. Um pouquinho maior ali. Desse equipamento. Então você consegue aumentar o status base. Do equipamento. Então essas são as formas que a gente tem. Para fortalecer os nossos personagens. O mais recomendado. É você focar no equipamento. Diferente do que eu fiz. As habilidades. E o talento. É meio complicado. Porque o equipamento. Se você. Equipar um personagem. Aprimorar o equipamento. E mais tarde. Você não for mais utilizar esse personagem. Você troca o equipamento. E joga no outro personagem. Já as habilidades. Que você aumentou. E os talentos. Você não tem como voltar atrás. Potencializar. Potencializar. Não vai fazer tanta diferença. Porque é o único do personagem. Então pessoal. Por hoje era isto.